O que o Instagram da governadora fez é vergonhoso postar uma ação do governo federal com o brasão do estado e aí a conta do Instagram do Planalto responde dizendo que os 600 reais é do governo federal, não é dos estados. É uma fogueira de vaidades que esquecem de pensar no principal, nas pessoas, não dá para ficar assistindo isso de maneira silenciosa. É perceptível que há, em meio à crise, tentativas rasteiras de tirar proveito político de todos, de todos. Gustavo falou aí da questão de Natal, eu não consigo nem também elogiar Natal. Não dá para elogiar porque hoje o prefeito da cidade saiu em reação ao decreto da governadora e aí disse que não, não vale esse decreto, o que vale é o meu, o que vale é que a feira vai ficar aberta e que se dane os supermercados lotados, as pessoas sem orientação e os políticos preocupados em mitar e em lacrar. É uma pena. Mas, na verdade, quem é que define? Se vai ser o decreto da prefeitura ou o decreto do governo do estado, quem é que vai intermediar? Quem define não é nem o governador, nem o prefeito. Quem define é a súmula, súmula vinculante ao STF de número 38, que na letra da lei, Marcão, diz, é competente o município, o município, para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. No caso, verifique que a competência para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais é do município, tendo em vista o que dispõe no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Está decidido. É porque é o jogo de vaidade e cada um querendo pular no território do outro. Cada macaco, isso é o galho. A questão da governadora Fátima Bezerra, aqui há uma frente de esquerda, uma frente petista, que quer a todo custo derrubar o Brasil. Ela está pouco ligando que isso também vai derrubar junto o governo dela. Mas, entre derrubar o Brasil, derrubar o governo dela, o pior de tudo são os pais de família. Pais de família morre de suicídio. Pais de família morre de infarto. Pais de família morre de AVC. Pais de família morre de tristeza. E os filhos vendo o pai sem poder botar o dinheiro na mesa. E a governadora, de forma irresponsável, irresponsável, declara o seguinte, que seremos 1,2 milhão infectados. Depois, ela diz o seguinte, estou dando 600 reais por mês. Que história é essa, governadora? E aí, é tão mesquinho o jogo, é tão baixo, que há poucos minutos, a governadora bota no Instagram pessoal dela. Nos stories do Instagram pessoal dela. Atenção você que trabalha com turismo. Faça o seu cadastro, um cadastro, para ter acesso às linhas de crédito e financiamento no período de crise. Bota lá e, novamente, não cita de onde é essa linha de crédito. Governo Federal. O governo Fátima é um produtor, reprodutor, patrocinador de fake news. De fake news, quer apavorar a sociedade, não está nem aí para a economia, não está nem aí para o pai de família, não está nem aí para a situação de todos nós. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos que ter uma coisa chamada liderança. Porque ela quer tocar fogo no Estado. Quem é ela, deram para tocar fogo em Natal, por acaso? Eu, até a hora em que eu cheguei aqui, eu não tinha visto. Como eu abri aqui, o que o senhor falou, eu vi aqui agora, o posto foi atualizado. Já tem 808 comentários, o posto no Instagram da governadora foi atualizado. É o seguinte, a governadora do Estado entende que um projeto deste, eu me refiro ao auxílio de R$ 600, Um projeto dessa magnitude é de competência do governo federal. E em momento algum, houve a intenção de sugerir, afirmar ou incentivar a legitimidade da autoria do projeto para o âmbito estadual. Quem já tem cadastro único ou Bolsa Família, recebe o benefício automaticamente. E aí segue com a explicação. Onde é isso, Dias? Está vendo? No Instagram dela. Pessoal? É, no post em que há... Que horas foi essa postagem aí? Essa postagem, ela foi ontem. Ela ocorreu ontem. Sim, sim. Ao longo do dia... Ajeitaram. Ao longo do dia, em razão da repercussão... A repercussão foi muito grande, 800 e tantos comentários aí, né? 800 e 8 comentários. Mas sim, o que lhe chama a atenção é que se você quisesse realmente, se você... Isso aqui, Marcão, pela... Eu hoje abri uma ferramenta, deixa eu ver se ela está aqui aberta ainda. Para quem não conhece, Dinarta é um tecnológico. Ele descobre tudo que diabo é de aplicativo. Mas é que hoje... Todo dia ele chegou a novidar daqui, eu fico só babando. Gustavo, hoje eu fui atrás de medir o engajamento da governadora no Instagram. É porque aqui eu fechei a aba já. Mas tinha aqui as principais cidades que ela alcança Natal. Tinha uma localidadezinha Mangue Seco, que eu não sei onde é. Aí tinha o perfil, né? Pessoas entre 24 e 39 anos e tal e tal. E eu fui atrás de ver como é que estava o engajamento, porque esse post tem comentários predominantemente negativos. Aí, em razão da repercussão, foi atualizado. Você querer fazer, usar a sua conta para prestar um serviço de utilidade, informar que existe um auxílio emergencial de 600 reais disponível para o cidadão do seu estado, não há nada demais nisso. É até louvável. O problema é que se fez isso colocando o brasão do governo do estado. E na hora em que você coloca o brasão do governo do estado, quem está lendo na conta da governadora do estado, vai concluir o quê? O óbvio. Que se trata de um programa do governo do estado. O mais leigo, né? As pessoas menos esclarecidas, né? Porque o que importa é informar. Mas, ao informar, ficou evidente que houve uma carona aí. É uma má fé. É didata educado. É uma má fé. Na verdade, ela quer e quis colocar o leitor, a pessoa da rede social, ao erro. Esse é um discurso predominante. Esse é um discurso que já vem da Segunda Guerra, de gobos. A mentira, várias vezes repetida, torna-se de verdade. E é assim que o PT sobrevive com Lula livre. Com Lula livre. Quando não tem nada de Lula livre, não tem nada de inocência. Não há nada de inocência em você ser petista. Em você ser petista, ou você usa de má fé, ou você é basicamente um otário.